Salve rapaziada, voltou um taco de Brasília Alô pessoal, super, hiper, mega lançamento versão Unique Aí ó, madeira super selecionada em sequência com especial e diferenciada excelente acabamento, peças exclusivas do Goiabão borrachas especiais aí ó, diferenciada e também ponteiras especiais olha aí ó, os Goiabão aí tudo fechado super seleção, super lançamento voltou um taco de Brasília, abraço a todos